Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem um monte de espeto ali, um monte de imps ali no fundo Vou dar aquela salvada de sempre Caso aconteça alguma coisa Eita, nós Dois ainda? Pera aí Pera aí Pera aí Que eu já resolvo Vou pegar meu laser aqui Essas partes aqui exigem um laser, hein? Com certeza. Com certeza exigem um laser. Não tem nem o que dizer. Beleza, matei todos aqui o Pink Demons. Ah, não ouvi de novo. Ah, de novo. Pera aí, que esse aqui eu mato... Vou matar ele assim mesmo, vai. Aí, boa. Marreu. Ah, tem uma motosserra aqui. Tem umas balas de plasma, que é bem legal. Ah, mais um? Quantos que vão começar a aparecer aqui? Cê é louco, mano. Dois ainda? Pera aí. Calma. Cara, eles devem estar dando teletransporte. Não é possível, mano. Ou eles estavam escondidos por aqui e eu não tinha visto. Morre. Aí. Cara, muito estranho, mano. Ter vários desses... Filhos aqui do Mastermind, né? Aí, boa. Ah, tinha um Berserk aqui. Vamos matar aqui uns monstros aqui, explodindo eles, né? Se bem que acho que esses aqui não explodem. Mas tudo bem. Cara, não tinha visto esse aí, mano. Quase que eu... Eu me perco aqui, mano. Aí, boa. Esses espectres aí são meio difíceis, cara, de se enxergar. Ainda mais no ambiente desse jeito. Vamos pegar essa... Ah, tem um... Provista Megasphere, né? Vamos ver se eu consigo pegar esses Megasphere de algum jeito. Tem umas balas aqui boas pra pegar. Tá, agora... Tinha interruptor em algum... Ah, não. Tem aqui uma porta. Cara, olha só essas paredes, mano. Isso é louco. Vai dar alguma treta aqui. Ah, sabia, sabia, sabia. Ai, caramba. Quase, quase. Quase que eu morri. Isso é louco, mano. Outra armadilha ali que eu ia... Eu ia ser pego com certeza. Ah, droga. Olha lá quantos, mano. Agora, é claro que os monstros vão estar triplicados, né? Porque como eu tô chegando perto do final do jogo, vai ser assim mesmo. Telas mais complicadas, né? Isso aí é de praxe. Opa. Nossa, o que é isso, cara? Pera aí. Laser pra ajudar, como sempre. Se bem que faltam poucas balas aqui do laser, né? Tô fazendo assim, teco-teco, só pra não gastar tanta bala, né? Aí. Você é louco, cara. Putz, pior que ali tinha bastante barões ali, né? Pera aí. Opa. Segredão aqui, ó. Boa. Tá nóis. Ih, caramba. Caramba. Quase que eu morri ali, mano. É um segredo meio traiçoeiro isso aqui. Ah, mano. Ferrou. Ferrou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu sabia. Pera aí, deixa eu me planejar. Pior que eu... Putz, pior que eu salvei lá atrás. Eu vou dar aquela acelerada lá. Porque eu fiz besteira aqui. Eu devia ter salvado. Eu não salvei, eu me ferrei. Beleza. É, eu não salvei, eu me ferrei ali. Ah, também assim não dá, né? Vamos salvar. Pra deixar de ser besta. Já vou aqui direto, já, ó. Já vamos ser rapidão. Opa, já apareceu o vagabundo. Ai, caramba. Ele quase me matou, mano. Pior que o vagabundo já apareceu, cara. Pera aí que eu vou... Eu vou fazer um esquema aqui. Essa tela aqui tá cheio, cara. Mas cheio, cheio de armadilha essa tela aqui. Cheia. Vamos dar uma salvada aqui de novo. Cara, não é possível, mano. Aí, ó. É a coleção. Só que dessa vez eu tô mais preparado. Cara, eu podia ter usado laser naquela hora. Eu fui tão burro, mano. Tão burro. Não sei se ali agora... Deixa eu ver só um negócio ali. Eu pensei que era pra poça aquilo ali. Pelo visto não. Mas parecia, né? Ou será que eu tenho que ir ali rapidão pra acionar aquele bagulho? Eu vou tentar fazer o esquema. Eu acho que ali tem que acionar rapidinho. Vamos lá. Ah, não. Já tá acionado. Sei lá. É meio que um bônus ali. Tá, agora vão aparecer... É, já sabia. Boa. Que engraçado. Tem umas clavas ali meio esquisitas, não? Anyway. Ah, tá lá, ó. Já entendi, já entendi, já entendi. Pera aí. Calma. Ah, lá. Ah, sai da minha frente. Sai da minha frente, dog. Vou ter que esperar de novo. É um tempo ali. Vamos lá. Ah, mano. Não é possível. Pera aí. Não. Calma. Tem um jeito. Tem um jeito aqui. Olha lá. Ah, tá aqui mais um segredão. Ah, tá aqui, ó. Olha como eu consegui o Megasphere. Facinho, facinho. Não precisava nem daquele... Tá fácil, hein, achar esses segredos aí. Beleza. Dá mais uma salvada aqui pra não dar aquela cagada lá de novo. Esse fogaréu aqui... Deixa eu ver só o negócio. Pera aí, pera aí. Eu acho que eu tenho uma ideia do que tem que fazer. Mas é um negócio meio complicado. Tem que ser muito rápido, ó. Não. Pera aí. Sai fora. Ué? Fecha ali? Ah, tá. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Já entendi, já entendi, já entendi. Já entendi. Aí, boa. Já entendi. Ele só abaixa ali. Beleza. Eu vou pra lá só pra ver o negócio aqui que eu ia... Matar esses vagabundos, claro, né? Essa vez eu não vou pegar o laser, não. Vou ficar aqui só com a minha super shot que eu mesmo. Aê. Opa. Tá aqui, pelo visto, a chave amarela. E vamos pra azul. Cara, o negócio é punk, hein? Tela cheia de armadilhas aqui. Poderia muito bem abrir aquela porta ali, mas deixa quieto. Vamos por aqui mesmo, mais seguro. Pro caminho mais longo. Ah, você tá de brincadeira comigo. E pior que são... Mano, vai ter que ser o laser mesmo. Vai ter que gastar bala de plasma, não tem jeito. Opa, o que que é isso? Eita, nós! Ah, você tá de brincadeira comigo, mano. Mano, que armadilha é essa? Mano, cheio de armadilha, cara. Vai se lascar, velho. Cara, você é doido. Vamos lá de novo, com calma. Eu não sabia daquela armadilha vagabunda lá. Mas também como é que eu ia adivinhar? Cara, eu achei que ele ia me deixar ali pra morrer. Então, o laser tá muito requisitado hoje, hein? Caramba, mano. Eu pensei que ia me deixar pra morrer ali. Eu tive muita sorte. Mas muita sorte mesmo. Abriu mais alguma coisa. Deixa eu ver o que abriu. Tá, não é daqui. Mas, cara, você é doido, mano. Tá de brincadeira, né? Essas armadilhas aqui são demais, né, mano? Tá, abriu algum lugar por aqui. Opa, tô ouvindo barulho de monstro. Então, deve ser... Ah, beleza. É aquele lugar lá. Isso aqui, pelo visto, vai ser uma tela bem comprida, hein? Uma maioria nesse final aqui é comprida, né? Foi aqui que eu vim, né? Beleza. Tem aquela porta vermelha também. Ah, tá aqui, ó. Spectre. Invisível. Cara. Dá um medo, né? Você ir pra lá e ter algumas outras dessas armadilhas aqui, surpresas. Cara, você só tem com 30% de vida, mano. Eu tô ferrado. Deixa eu dar uma salvada aqui de novo. E vamos pra cima ali, ó. Sem medo de errar. Ah, tem uma bala de plasma ali. Arma de plasma também, né? Tentar recuperar um pouco das minhas... Tentar não usar tanto... Ah, eles vão lá pelas paredes invisíveis, ó. Na verdade, não parede invisível, mas parede transparente. Sei lá. Parede que dá pra você... Passar, né? Aí. Tá, eu só tô com 50 de vida, mas... É, vamos nessa, né? Será que eu me ferrei mesmo? Até que não tem nenhum interruptor especial. Olha aquele altar ali. Cara, mano. Tô sentindo que vai rolar uma treta quando eu pegar essa chave. Eu sabia. Tava na cara que apareceu alguma coisa. Aí. Tava na cara. Muito evidente. Muito evidente. Agora a gente tem que subir aquela escada e ir pra chave amarela. Mas tava muito evidente, né? Tá bem que eu deixei uma vida sobrando aqui. Vamos lá. Ah, agora é só zumbi? Pô, aí eu fico feliz. Ah, zumbi é aquela porcaria. Agora essa aqui é uma... É coletânea disso aqui, né? Nessa tela. Ainda bem que ele me deu um super charge, porque, pelo amor de Deus. Caramba, errei o tiro. Beleza. Errei o tiro, mas beleza. Caramba. A chave vermelha ali no meio. Mais uma armadilha. Quer ver? Quer ver, ó? Mais uma. Pelo menos vai ser das grandes. Ai, caramba. Que susto, cara. Essa porcaria vai me afundar. Ah, não, não. Cara, que susto, mano. Mano, que susto, mano. Cara, eu tomei um susto aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu achei que a parede ia me esmagar ali, mano. Cê é louco? Cê é lascar, velho? Olha, a parede tá pra esmagar ali, ó. Tá bom. Deu certo. Deixa eu ver que tem pra cá se tem mais alguma coisa. Só algumas balas, né? Não sei por que ele não me deixou com a... Com a Chang'e Gun, já foi pra minha plasma, né? Tá, acho que aqui já foi, né? Será que lá é só pra abrir a porta aqui? Ah, eu não posso abrir a porta. Tá, peraí. Cara, mano. E é um bagulho que você nem espera, mano. Esse... De repente a porta vai lá, todas as paredes começam a te atacar. Cê é louco, bicho. Isso aqui é demais. Demais da cor. A gente tem mais uns ali, ó. Caramba, esses são vários, mano. Ah, vamos nós. Não sei se eu vou com a minha Rocket Launcher. Não tá muito perto. Vai ter que ser com um laser mesmo. Tá, agora vai dar pra mesclar um pouquinho. Aí. Caramba, cê é... Olha quantos que tinha nessa parte aqui. Cê é louco, velho. Isso aqui é demais. Bom, tomara que eu não tenha que enfrentar um Cyber Demon nessa porta vermelha, né? Tomara que... Bom. Eu não posso falar nada, porque se... Ah! Achei que apareceu um Spider Mastermind, alguma coisa do tipo. Pelo visto é o fim da tela. Aí, boa. Então tá aí, ó. Mais uma tela. Cê é louco, mano. Que tela foi essa? Temos que pegar 66. 66% dos segredos. Próximo seria Unholy Temple, né? O templo... Esse templo aqui. Ih, já começamos bem, hein? Caindo lá do alto. Então é isso aí. Nós vamos nos ver na próxima parte aí, no mapa número 23. Unholy Temple. Eita! Já tem uma bola ali que vai me acertar quando eu... Ai, caramba. Bom, anyway. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.